Papai, eu vou pular! Desce já daí, bebê aranha! Papai, se eu descer, eu vou cair! Eu vou pular daqui, calma! Não, desce daí antes que você se machuque! Eu avisei pra você, seu pirraio! Não era pra você ter pulado lá de cima! Papai, eu machuquei minha tíbia! Papai, minha tíbia tá toda machucada! Filho, olha só! Você tem que tomar mais cuidados ao saltar de lugares muito altos! Porque hoje nós estamos de férias na praia! Ai! Moço! Meu papai não cuida direito de mim! E eu tô mancando, moço! Por favor, acaba com ele, moço! Eu não vou acabar com uma aranha! Ele é incrível! Meu pai é incrível! Que isso, cara! Muito obrigado por ser meu fã! Mas, filho, você tem que parar de ser esse vacilão! E agora a gente vai apostar uma corrida de quadriciclos! Olha que incrível! Toma! Olha só, gente! Aqui nós temos dois quadriciclos! Um laranja e um cinza! Qual você prefere? Eu quero o branco! Legal! E eu vou querer o laranja! E a gente vai apostar uma corrida até o fim da praia! E quem vencer ganha um hambúrguer! Três, dois, dois, um... Vai! Uma linda! Você não me alcança, seu velho pedido! Nossa, eu molhei meu quadriciclo todo! O meu tá cheio de areia! Volta aqui, bebê-aranha! Sai da frente! Que leve em gente, pessoal! Nossa, o bebê-aranha é muito veloz! Ele tá quebrando as barracas! Toma! Nossa, você bateu! Tchau! Volta aqui! Eu quero o meu hambúrguer! Nossa, eu quebrei a barraca da galera! Sai daí, tombo! Arrastão! 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 Desculpa! Arrastão! Yes! Papai! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Eu venci a corrida do arrastão aqui na praia de Copacabana RJ, filho! Sério? Nossa, passa a câmera! Tô brincando, pessoal! Nós, a família aranha, somos muito bom do... Olha o cara vindo falar com você! E aí, cara? A gente só tava... Vai me bater? Então vem pra dentro, vilão! Toma aqui, seu metida portão! Briga, briga, briga! Metida portão! Você se acha do... Ô baludão! Ô baludão! Vem! Vem pra dentro! Cai dentro! Vem! Toma! Ai! Ninguém faz isso com o meu papai! Toma, baludo! Vem pra dentro! Ajuda, filho! Toma aqui! Bandido! Toma! Yes! Yes! Uhul! Pessoal, o homem aranha sempre evita brigar quando necessário. Mas, às vezes, a gente tem que se defender, né, filho? Sim, papai! Defesa não é horrível, ok? Agora, filho, que a gente tem os nossos quadricípulos, a gente vai poder fazer manobras indo até o Subway pra comer o nosso hambúrguer de sanduíche. Eu quero um de... Papai, um polícia! Uhul! Eu quero um de 30 centímetros, papai! Eu sou criança, mas eu quero comer um bem grande! Ah, dá licença! Ai! Filho, eu também quero um de 30 centímetros, ai meu Deus! Eu quero com frango defumado! Nossa, é muito bom! Então vamos indo lá pro Subway fazendo manobras! Sim! Cuidado! Papai, você vai comprar um cookie pra mim? Eu quero um cookie do Subway! Tudo bem, filho, eu compro um cookie, mas lembre-se, fui eu que venci o desafio, hein? Ah, tá bom, papai! Ai, meu filho, a polícia ainda tá atrás de mim! A polícia! Seu polícia! Cuidado! Eu tô muito triste! Eu não consigo uma namoradinha na minha vida! Todo mundo tem namorada, bebê Sônica, bebê Hulk, e só eu que não tenho! Até meu papai tem namorada e eu não tenho! Eu nunca dei um beijinho na boca de uma galota, no rosto de uma garota! Filho, não acredito que o meu filho morreu! Filho, acorda, filho, pelo amor de Deus, filhão! Não faz isso com o papai! Não faz isso com o papai! Não, meu filho morreu! Ai! Filho, tá vivo! Filho! Eu não vou de novo! Você tá se fingindo de morto, seu pestinha? O que que tá acontecendo? Ei, fala pra mim! Eu tô fingindo de morto porque só assim você ia vir aqui pra poder me ajudar! Você quer ajuda pra quê? Fala rápido logo que eu tô com pressa! Eu quero arrumar uma namorada, papai! Eu quero arrumar uma namorada e você só ajuda! Tá, pra você arrumar uma namorada, você tem que ser uma pessoa boa, um rapaz estudioso e muito divertido, só isso! Elas não gostam de carros tortinhos! O que elas gostam é esse daqui, papai! Ai, de cão! Eu vou me jogando aqui, ó! Não! Não! Filho! Você vai cair no guinaste! Filho, eu vou cair no chão! Papai, olha quem tá chegando! Ai, meu Deus, eu caí! Papai, 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 papai! Ai, filho, eu tô todo quebrado! As minhas pernas doem muito, filho! As minhas pernas doem muito! Ai, ai, ai! E elas não doem mais! Toma, toma! Papai, você é um bocó! As garotas gostam de caras radicais! Você não pode ser assim! Nós temos que fazer o desafio do guinaste! Assim elas vão nos amar! Vamos! Calma aí, filho, me explica! Ai, tá bom! Vamos lá! Galera, o que será que é esse tal desafio do guinaste que o bebê aranha chamou o pai dele pra fazer? Esse menino é muito pirralho! Então já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal pra conferir o vídeo inteiro! Filho, cheguei! Nossa! Olha só, vai ser subido muito alto! A gente tem que ir aqui, ó! Caraca, eu acho que esse aqui é o lugar mais alto do mundo! Filho, o que você tá fazendo? Você pulou aí embaixo! Pera aí! Deixa eu tentar descer! Pera aí! É perigoso, hein? Papai, por isso que as garotas não gostam de você! Você desce por escada, você não faz coisas radicais, papai! Ah, filho! Mas eu não sou um cara radical, eu sou um cara legal! Tá, o que você quer fazer aqui? Você tem que chegar até o final correndo, correndo! Ah, até o final é fácil! Eu desafio você a correr até o final por cima desse negócio aqui, ó! Porque por aqui é óbvio, né, filho? Então vamos lá! Eu duvido que você vai conseguir esse desafio épico de parkour! E se você cair, você... Fala, filho, ó! Vai seguindo o papai, ó! Papai já subiu aqui, ó! Agora eu vou virar pra cá e eu vou... Eu vou conseguir! Sua vez, filho! Não! Eu não consegui, eu não consegui! Filho, consegui chegar até o final e eu tô dando salto radical! Yeah! Me derrota! Eu só tenho que tomar cuidado pra não desequilibrar e querem comer o saco aqui nesse negócio! Ai, filho! Ai! Ai, filho, eu me machuquei e bati com o meu saco no guimbo! Você nunca mais vai poder ter filhos! Eu vou ter um filho único, só das filhas! Filho, cuidado! Meu mamãe me abandonou e eu tô aqui sozinha na praia com o meu quadriciclo! Oi, filhão! Oi, filhão! Beleza? Não tá beleza? Você não quer brincar comigo? Ah, filho, mas olha só! Você tem que entender que tem horas que você é muito irritante! Para com isso, filho! Calma, calma! 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 Isso foi sem querer! Eu não sou irritante, papai! Você que é! Você é muito irritante, mas vamos fazer o seguinte! A gente vai apostar agora uma corrida de quadriciclo na praia! Eu quero empinar, papai! Eu tenho que pegar meu quadriciclo! Pega logo o seu quadriciclo e vamos começar! Em 3, 2, 1 e vai! Você não aprende, tia! Nossa, filho, você não pode atropelar os banhistas! Por favor, filho, não faça isso! Isso é muito... Não, 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 não! Filho! Nossa, que coisa fria! Peraí, você vai me dar uma lição de moral? Chegamos! Eu venci! Ai, papai! Meu quadriciclo não caiu na água! Filho, é lógico que ele caiu na água! Você não freou no final da corrida, seu burro! Agora vem aqui! Hum, o que foi, seu chato? Olha só, você tem que parar de ser irritante, entendeu? Porque eu já tô ficando nervoso! E com muita raiva, para com isso! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Eu tô muito nervoso, eu tô com raiva, eu tô estressado! Eu tô estressado! Calma, calma, calma! Olha só, se você tá estressado, chega perto do seu quadriciclo que ele vai... Cante! Ah! Ai, ai, ai! Tá nervoso? Vai pescar! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Pera aí! Eu acho que é uma boa ideia! Eu vou pescar e eu vou deixar você pra ir sozinho nessa praia! E eu vou pescar lá no fundo do mar com o tubarão, seu trouxa! Pode ir lá no fundo do mar? Aquele tubarão vai te comer inteiro, seu veio chapadinho! O que é que você falou, criança? Toma essa! É melhor você correr pra não se esconder! Pega aqui, bota aqui! Gente, o filho do Homem-Aranha é maluquete da cabeça, mas parece que ele vai tentar se desestressar e vai pro fundo do mar pescar! Uhul! Eu tenho meu barco! E finalmente eu vou poder pescar com uma tranquilidade do Senhor Jesus Cristo sem ter aquela criança irritante no meu ouvido! Uhul! Ele acha que vai pra muito longe aquele maluco, né? Ele acha que vai pra muito longe! Quer saber? Eu vou atrás dele nadando e eu vou pegar todas as iscas e as varas de pesca! Ele nunca vai pescar com tranquilidade porque eu vou sabotar! Vai ter um monte de tubarão em volta do barco porque eu vou jogar isca de tubarão! Legal! Agora sim, eu já estou aqui no alto mar e já tá o suficiente pra eu poder pescar! Aqui vai ter um monte de peixe muito grande, cara! Porque é uma área excelente pra pesca! Só que também tem muitos tubarões! Olha ali! Parece que eles estão vindo todos em minha direção! Eu tenho que tomar cuidado porque se eles chegarem no meu barco e resolverem me devorar, eu vou morrer! Ai meu Deus do céu, eu morro de medo dessas criaturas assombrosas! Tudo bem! Mas eu vou pegar a minha vara e eu vou botar no mar! A vida de pescador é muito calma e pacata! Graças a Deus! Sem aquela criança enchendo a porcaria do meu saco! Eu tô muito mais feliz assim sendo a porcaria de um pescador! Sem o bebê gritando nos meus coros! Ai ai, que vida pacata! Olha, 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 olha! Que bicicleta linda! Uhul! E aí, caras! E aí, bebê aranha! Olha a minha bike nova que eu ganhei de Natal! Ei, 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 ei! Eu posso dar uma volta! Nunca, seu pobre! Podre, não, eu quero dar uma volta! O Pedreiro não deixa eu dar uma volta na bicicleta e eu não tenho bicicleta! Galera, tadinho do bebê aranha! Ele tá muito triste porque ele não tem uma bicicleta e ninguém empresta pra ele dar uma volta! Mas esse aqui é o pai do bebê aranha, o Spider-Man! E parece que ele comprou uma bike pra dar de presente pro seu filho! Nossa! Eu tenho certeza que o bebê aranha vai gostar muito da bicicleta que eu comprei! Ela é vermelha e tem um aro 12, da idade dele! Bebê aranha! Por que você tá chorando? Por que você tá chorando, filhão? Eu não tenho uma bicicleta! Eu quero uma bicicleta! Filho, você não pode fazer isso! Ah, desculpa, ele tá meio nervoso! Filho, você é muito mal criado! Olha só o que o papai comprou pra você! Uma bicicleta! Uma bicicleta! Uma bicicleta! Uma bicicleta! Mas ela é vermelha! Eu queria uma verde! Ah, por que você queria uma verde? Só porque a verde é daquele seu amigo, Pedrinho? Olha só! O papai vai te ensinar a andar de bicicleta! É só você subir e fazer assim com o pé, ó! Que você vai conseguir andar! E toma cuidado pra não cair, beleza? Tá! É só assim! Isso! Nossa, filha! Você fica estranho na bicicleta! Ai! Ai! Não foi! Ai! Ai! Meu Deus! Ai! Ai! Eu rolei tudo! Nossa! Você se machucou, filho! Tá tudo bem? Claro, papai! Eu sou a bebe-aranha! Que eu vou andar perto do tio ali, ó! Comentinho! Calma! Não, filho! Ai! Perto! Na rua não, filho! Na rua não, você vai se atropelado! Calma, calma, calma! Não vai não, papai! Aqui é... Aqui é o spider! Olha só! Agora vem aqui! Cadê você, filho? Para de fazer essa palhaçada e vem aqui que o papai tem mais uma coisa pra te mostrar! Uhul! Mal sabia ele que eu também comprei uma bicicleta pra mim! E que eu e ele vamos nos divertir de montão como pai e filho! Aí, filho! Olha isso aqui! Sai da frente! Eita, maluco! Olha só, filho! O que o papai também comprou? Uma bicicleta pra mim! Uhul! Posso andar na sua? Por que você quer andar na minha? Você tem a sua vermelha? A tua, papai! É azul! E a azul é cor do... Eu não consigo sair daqui! No seu meio, senhora! Ai, papai! Eu tô vendo! Boa, filho! Você finalmente conseguiu sair! O que esse cara tá fazendo? Ai, papai! Meu Deus! Os caras estão com raiva de você, filho! Meu Deus! Para de fazer isso com o meu filho! Vamos bater nele, filho! Vamos bater! Vamos bater neles, filho! Toma aqui! Sai daqui! Seu maluco! Ah, vai mexer com o filho do Homem-Aranha, rapaz! Filho, não taca teia! Não desperdiza seus lançadores de teia assim, filho! Olha só! Agora nós vamos subir nos prédios e fazer manobras de bicicleta nos prédios como o Homem-Aranha! Isso! Pegue-se e vim aqui e dê um salve se vim nos prédios! Chegamos, filhão! Olha só a vista daqui de cima! Só temos que tomar muito cuidado de bicicleta, ainda mais porque você não aprendeu direito a usar ela ainda! Mas, papai, e se a gente cair e estourar o pneu lá embaixo? Isso não vai acontecer, filho! Com certeza não! Eu tenho um desafio para você, filho! Pega a sua bike e a gente vai ter que tentar sair desse prédio usando nitro e chegar lá naquele outro prédio lá com a nossa bicicleta! O da construção? O da construção! Será que você consegue? Claro! Eu vou primeiro! Não, não, não! Eu vou primeiro! Segue, fete! Filho! Filho! O Homem de Ferro está atrás de mim, filho! O que você está fazendo aí em cima, garoto? Calma, papai! Eu irei me jogando aqui de cima! Eu já não aguento mais 2024! Eu não aguento mais esse ano de 2024, papai! Eu vou me jogar daqui e quero ver se eu tenho poderes imortais! Você não tem poder imortal nenhum! Se você se jogar daí, você vai se machucar! Não, não, não faz isso! Não faz isso, filho! Eu, Lani, eu sou o MCK! Não! Filho! Você vai se machucar, seu pirralho! Eu falei que não era para você fazer isso! Agora você está todo se machucado no chão! E o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu sou um mau pai! Homem de Ferro! Para de pisar no meu filho! Homem de Ferro! Por favor, fique calmo! Nós temos três helicópteros para fazer parkour e muitas manobras radicais! O seu filho vai ficar bem! Filho, você por acaso vai ficar bem? Ah, Tony Stark, você tem helicópteros! Eu quero ser seu amigo! Não quero mais ser amigo do... Olá, meu Tony Stark! Garoto, para de me encostar assim! Eu não gosto! Pode ficar com os helicópteros para vocês! Faça um parkour! Legal, filho! Filho! Nossa! Eu vou tentar segurar assim a minha mão, ó! Na hélice, ó! Pum! E aí, a hélice vai girar e pei, e pei, e pum! E eu vou conseguir fazer um monte de manobras de parkour irados! Então vamos começar! Filho, para de gritar sem sentido! Olha só, eu vou subir em cima do Blizzard e você vai ali na portinha do lado! Quando a gente chegar lá em cima no céu, você vai subir em cima da hélice dele e vai começar o primeiro parkour do mundo, beleza? Tá, tá bom, papai, mas isso não é perigoso! Você falou para eu não pular de cima do poste! Mas não é para você cair no chão, criança! É que tem que fazer igual o papai te ensinou! Você deve ser muito corajoso e usar a sua roupa de airbags! Yes! Faça o que eu falo, não o que eu faço! Yuppie! Uou, filho, cuidado! Você já está em cima da hélice! Como é que você não está girando? Porque eu grudei meus pés com teia! Que da hora, filho! Você é incrível! Olha o que você consegue fazer! Meu Deus do céu! Isso é incrível! Eu consigo te ver aqui debaixo, sua beiradinha! Caraca, isso aqui é muito legal! Olha a altura que a gente está! Vamos pousar lá na cabeça do Cristo Redentor, filho! Você tenta pular em cima da cabeça dele! Tá bom! Do Cucurucu! Do Cucurucu! A hora, não! Uou! Ai, papai, cuidado, cara! Você é maluco! Fica tranquilo, filhão! Desde que você entre dentro do meu veículo, ele jamais explode! Porque você é abençoado por Deus, filhão! Pá! Pá! Amém! Uhul! Chegamos aqui! Eu pousei meio tortão para a esquerda, mas pelo menos o helicóptero está funcionando! Desce daí, filhão! O Tony Stark tinha razão! Isso é muito divertido! Pera aí! Olha o que você tem que fazer aqui também! Chegar na pontinha amarela! É! Ih! Ah! Pronto! Subi na hélice! Subi na hélice! Pera! Fica aí! Na pontinha amarela! Na pontinha amarela! Ah! Nossa senhora! Fica aí! Eu queria ligar a hélice enquanto vai se acelerar! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Aqui, ó! Vou ligar! Ah! Segura a onda! Segura a onda, bebê! Que aqui é o parkour é tenso! Nossa! Esse é o bebê-aranha! E ele tá muito triste porque não tem uma moto! Eu não tenho modo e meu pai não compra! E esse aqui é o Spider-Man! O pai daquele bebê! Ah! Para de chorar, criança! Com grandes poderes e grandes responsabilidades! E pelo visto ele vai dar uma moto pra criança! Olha só, bebê! O que eu tenho pra você? Vê se você gosta! Mas será que esse bebezinho sabe fazer manobras com essa moto? E aí, família? Cheguei! E aí, cara? Ah! Olha só, me fazer manobras com essa moto! Nossa! Não! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Meu caralho, caiu! Mulher outro, querida! Ah! Essa doeu! Eu acho que ele aperta! Vem! Vem! Me ajuda! Meu Deus! Meu Deus, minha aranha! Você não tá ouvindo? Ele tá te amando! Caramba! Não, 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 o que eu tava na cabeça, olha só Criança, criança, você é louco, você acha que pode pegar uma moto e sair assim correndo? Não, não é assim que as coisas funcionam O pessoal, você que deixou uma criança pilotar, seu maluco, eu vou dar dinheiro, eu vou dar dinheiro O que é isso? Volta aqui, peixe, volta O que é isso? A família do Homem-Aranha tá aqui, bebê, volta aqui, bebê Homem-Aranha, a gente vai precisar dar um jeito nisso Ah, eu acho que eu já tive uma ideia, a gente pode pegar uma moto e atrair dele e parar essa criança e ensinar bons modos pra ele Falou bonito, espalha, vamos fazer isso Ei, bebezinho, volta aqui, seu cara Volta aqui Meu Deus, Homem-Aranha, você tem ideia de onde a gente pode conseguir uma moto nova? Porque isso é muito importante Claro, claro, eu já tenho um amigo meu que ele tem moto, ele vai emprestar pra gente Legal, perfeito, gente, já vai deixando seu joinha aí pra gente conseguir a nossa moto E agora a gente vai pra casa de algum amigo, Homem-Aranha Homem-Aranha, por que você não me avisou que aquele cara que era o seu amigo é o Steve de Toilet? Ele tá cantando aquela música que eu acho muito irritante ali na frente Eu adoro essa música e ele é um grande amigão e vai poder ajudar a gente Tá bom, eu achei que ele era um grande vilão, né? Porque é o Steve de Toilet Mas ele deve ter esse redimido Vamos fazer o seguinte Vamos tentar pedir as motos pra ele, né, Homem-Aranha? E aí, Steve de Toilet Me dá suas motos aí, cara Por favor, eu tenho que irritar o filho do Homem-Aranha Porque ele é um pãozão Esquivelito, top, 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 top Eu juntarei minhas motos fácil assim pra você Você terá que cumprir um plano e um desafio Esquivelito E agora, Homem-Aranha? Você disse que isso seria mais fácil Ele tá querendo que a gente faça algum desafio Cara, mas os desafios dele são os melhores Vamos ouvir Qual que é o nosso desafio, Steve de Toilet? Eu adoro competições Então eu quero que o Homem-Aranha, o campeão de triatlon Faça uma corrida de natação com esse pãozão aí, ó Esse cara de bolacha Com esse o quê, galera? Peraí, eu acho que eu ouvi um pouco errado Com esse o quê? Cara de bolacha Não, 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 não disse disso O que é que você disse? Sibre Pãozão Ai, graças a Deus Eu achei que você tinha dito outra coisa Então vamos lá, galera Vamos acusar a nossa corrida na natação E eu vou vencer de você, Homem-Aranha Mas não é sibre Um de nós vai vencer Então de qualquer forma Alguns de nós vai pegar as motos Eu não tinha pensado nisso Mas quer saber? Tudo pelo entretenimento Tá preparado então, Homem-Aranha? Claro que sim Vamos lá Vamos em 3, 2, 1 Uhul Eu vou vencer a competição Yeah, que competição de bosta Olha isso Já venci Uhul Uhul Yeah Ah, não, não Eu perdi Não Você perdeu, Homem-Aranha Mas de qualquer jeito As duas motos são minhas Eu dou uma pra você Tchau, Steve de Torres Seu polícia E agora você... Inocente, seu polícia Ai, meu Deus O que é que eles querem comigo? Papai, você fez alguma coisa muito ruim Você deve ter batido no Pose Ai, meu Deus Será que eu bati no MC Pose? Ai, aqui Legal Vamos entrar na construção Eu acho que aqui eles não vão me encontrar Uhul Vamos se esconder aqui, filho Está a senhora aqui Está a senhora Vai, vai Apoia, apoia Beleza, filhote Eu acho que a gente meteu fuga neles Yeah Pronto, papai Agora a gente pode comer nosso sangue, hein? Sim E o melhor de tudo Nós temos os nossos dois quadricírculos Para dar salto em rampas radicais Filho, você ficou silencioso Sim, papai E é que eu estou triste Porque só você vai comer hambúrguer Não, papai vai te dar um também Você acha que eu sou um barulho, hein? Ah, que burro Eu achei Claro que não, filho Duvido você pular ali Uou 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 Eu não consegui Ah Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Vamos lá Espera aí Aqui vai, aqui vai Ah, eu sou muito ruim de manobra Lá, lá, lá Foi Sobe Ai Eu não consegui subir Uou Eu consegui Eu consegui Eu também Essa mulher comeu muito hambúrguer Olha quanto escorpião Nossa, quanto carro escorpião Espera aí Espera aí Espera aí Filho, eu quero tentar dirigir esse carro Corre, corre, corre Corre, corre Corre Papazinho Não Papazinho Não Chora Não chora Que eu vou chorar Isso aqui não é culpa sua, bebê aranha Claro que não, papai Foi esse que eu Eita Tem outro quadriciclo aqui atrás Você tá com explosivos na sua mão Foi você que explodiu Aquele quadriciclo Isso não é explosivo Isso é uma bomba do amor Olha lá Nossa, bateu na minha cabeça Vira só Quer saber, filho, o que eu vou fazer Desce desse quadro Ai Ai, por que? Ai, não Não, cara Toma Foda Ai Eu vou pegar esse outro Nem por cima do meu cadáver Sai Pega isso, seu pai Eu vou te derrubar, daí Toma Eu vou te derrubar Toma Nossa Ai, ai, ai Eu sou o bebê Dos explosivos Não, 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 não Quer saber? Eu vou fugir do meu filho Ah O meu filho ficou maluco Ele virou um explodidor de sete lares Eu vou explodir sua cara, cara Nossa Bem feito, bebê aranha Já sei Eu vou meter a fuga por aqui Porque aqui Eu duvido que o meu filho consegue Meter a fuga de mim Nossa Vai explodir Vai explodir Vai explodir Vai explodir Vai explodir Ah, não Meu pai Não, 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 não Ah, não, não Ah, não Ah Ah O meu tá a fumar Acho que ele A Nossa senhora Tá vendo, filho? Isso é pra você aprender a não mexer com coisas que explodem e nem com fogo. Porque isso é muito periculoso. Galerinha, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se você gostou, assiste os dois vídeos que estão aparecendo na tela aqui agora. São vídeos super divertidos e muito legais pra você assistir com a sua família. Um beijo do Homem-Aranha. Dá um tchau pra galera, filho. Assiste esse vídeo, galerinha. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Tchau. Filho, esse seu desafio pra ser radical, pra arrumar a namorada, não tá dando certo. Eu acho melhor a gente fazer essa... Filho, volta aqui, criança. Pô, eu voltei, papai. Você não consegue viver um minuto sem mim. Lógico que não. Eu preciso de você pra fazer entretenimento. Mas olha só, eu tive uma excelente ideia. Eu vou te dar uma bicicleta nova. E você tenta impressionar as suas amiguinhas para virar alguma namorada sua com a bicicleta. Pode ser? Bicicleta elas não gostam. Elas gostam de moto, papai. Estão todas evoluídas já. Gosta de moto? Sério? Meus para os seus filhos um minuto... E você tem que empilhar em frente dela. Caraca, hein, filho. Que doideira. Então vamos procurar uma moto. Sim, eu preciso deraktion. Mamãe, eu tô com a beleza, não, eu tô com a minha grega aqui, gente. Mamãe, o que tá acontecendo, mamãe? Eu tô, eu tô tendo coceguinho, eu tenho alguém que vai com o cacetezinho, eu não sou o homem de vida. Peraí que eu não tô muito doida? Ai, ai, como eu queria um namoradinho que tivesse uma super moto. Ai, que blágua, velho, filho, minha oranha pobre. Filho, olha só Essas daqui são as motos que o papai comprou E tava lá na garagem da nossa casa E ali na frente tem uma menininha Junto com a mãe maluca O teu filho tá bonito, né, Homem-Aranha Obrigado, tia May Falou com a sua tia, Bebê-Aranha Pensa, 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 velhota Ô, Bebê-Aranha Você tem que tomar modos Que coisa feia, você dá muito mau exemplo Bate em mim e faz um monte de besteira Você tem que tomar jeito, entendeu? E parar com essa bobeira Tô aqui também pra você aprender criança Que lugar de criança é obedecendo os pais Agora olha só, qual moto dessa você vai querer? A V, a Bran, a Verde A Bran, a Verde, a Bran Eu não sei, a Verde A Verde é meia trouxa Yeah Manobra de moto no guindaste Manobra de moto Olha só, moleque Agora você vai ter que fazer a boa aqui E ver se você consegue impressionar aquela garota Pra você arrumar finalmente a sua namoradinha que você sonhava Vou passar empinando pra ver o que ela fala, papai Vai, pera aí Isso, vai, vai Dá um grau, filho, dá um grau Olha o grau Nossa, aquele bebê vai ver um grau muito bonito Impressionante Olha o que minha moto faz, gatinha Olha o que ela faz Olha o que ela faz, quer ver? Eita Olha Olha, olha, olha Sai da frente Olha o meu amor Olha só Por um acaso você quer dar uma volta, meu amor Ai, até que eu gostaria Você quer Essa moto é sua mesmo? Sim, meu papai quem me deu Foi o meu papai, sabia? Meu papai quem me deu Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta radical Vai, filho, vai, filho Olha o que eu gostaria Finalmente meu filho conseguiu a namorada que ele tanto queria E aí, Arlequina, você é uma mãe solteira? E assim como você, eu sou uma mãe solteira, só que você é um pai, né? Perfeito então, Arlequina O que você acha da gente pegar a minha moto e fazer algumas manobras no guindaste? Ai, eu adoraria você, fica a tatuagem Então vamos! Yeah! Sobe aqui, Arlequina Sobe na minha moto e vamos nessa Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Finalmente o Bebê Aranha se deu bem Conseguiu uma namoradinha pra dar a mão pra ele no recreio da escola Até o próximo vídeo no canal Brick Go E se você gostou desse vídeo aqui Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora Onde a gente descobre quem matou o Venom aqui no GTA Então é isso, até a próxima Valeu, falou e tchau Um beijo com o Paçoca O Papai tá ali com o Paçoca, olha o barco dele amarelo Lá, 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 isso aqui tá incrível Eu vou entrar em ação, olha ele, aquele velho maluco Eu vou ficar bem embaixo do parco Tomara que eu consiga pegar um bagre O que é isso aqui na água? Peraí, tem alguma coisa presa no meu anzol Oh, Bebê Aranha Bebê Aranha Sai daí, tá assim de tubarão, criança Você me pescou, cara Você me despaísca Que doideira Você não me deixa em paz nem aqui No meio da peste, cara Não, 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 não Sai daí, sai daí, sai daí Sai Vamos pescar entre pai e filho Não, filho, por favor A gente vai morrer assim, filho Vamos ver o Titanic, cara Você é maluco? Leva a gente pra terra, por favor Eu só queria A única coisa que eu queria era paz E você tá me deixando maluco no meio do oceano Relaxa e curte, cara Uhul 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 Até que foi divertido, filho Você não é tão chato assim Cuidado, os tubarões Eles não estão aqui Eu domino os tubarões Olha, eu sei subir no barco Não sou Giovana Ah, filho, tá bom E agora? Como é que eu vou fazer a pesca? Eu não consegui pegar nenhum peixe pro jantar Eu vivo como um pescador agora Eu tenho que me alimentar do que eu caço e pesco Papai, imagina você pescar uma sereia? Tipo de um Eu precisaria pescar uma mulher para poder ter uma namorada, filho Quem sabe não encontre a sua mãe que foi perdida pra comprar cigarro Sabe o que você faz? Você pode colocar dinheiro e carros de isca Perfeito, filho As mulheres adoram dinheiro e carros Eu vou pescar uma interesseira É, filho, legal Aqui a gente já tem a isca pra pegar as mulheres Olha só São três supercarros de luxo E uma lancha barco Agora é só a gente esperar Porque a isca já está posta É pra alguém aparecer aqui E começar a dar em cima de mim Opa A sereia Oi, a minha aranha Oi Oi A minha aranha Você sabia que lá no mar nós não temos carros? Filho, olha só A voz dela é parecida com a sua Sério que não tem carros lá, mulher Hulk? Não, a minha aranha Lá não tem carros Ai, eu tô a fim de dirigir esse laranja Galera, eu tô achando essa mulher um pouco suspeita Eu acho que isso aqui não é mulher não Por acaso Olha aí Filho, fala alguma coisa Meu filho não tá falando Papai, eu falo assim Eu tô deixando você pegar uma novinha Mentira, filho Isso aqui não é uma novinha Isso aqui é um robô que você criou por inteligência artificial Ele não quer roubar os meus carros Sai daqui, praga Não, papai Não, papai Não, papai Pega ele, rapaz Pega ele Não, rouba meus carros Sai daqui Não, rapaz Ele roubou o infinito, papai Ele não sente dor Não, não é possível Ele não pode pegar o meu carro do Free Fire Ele vai pegar o seu carro, papai Ele vai pegar o seu carro do Free Fire, papai Eu abenço Malditas interesseiras Galera, fica a dica desse vídeo maluco pra vocês Fique longe de mulheres interesseiras que só querem o seu dinheiro, ok? E se você gostou desse vídeo, tenho certeza que tu vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela aqui agora, mano Onde a gente simplesmente tem que tentar sobreviver ao Venom aqui no GTA Um beijo, um queijo e até a próxima Que paixão Uhul Consegui Beleza, agora é minha vez Vambora Uhul 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 Cheguei, molecote Olha só Eu acho que você é radical Você também é radical, filho Conseguimos fazer nossas manobras Se você tem algum desafio pra gente fazer agora Pode ir Tenho, 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 papai Tem que passar com ele ali, meus paus vermelhos Então vamos, filho Onde são esses paus vermelhos? Ali, ali Tá vendo também Nossa Esses paus vermelhos aqui, filho Mas é muito perigoso Uhul Olha isso Cuidado, cuidado Cuidado Olha isso Olha isso Uou Se eu conseguir vir aqui a pé A gente consegue vir de bicicleta, filho Deixa eu voltar Pera aí Uhul Cuidado Eu não fiz aí, pai Eu vou Graças a Deus Graças a Deus Nossa senhora Agora eu vou tentar de bike, beleza? Pai, você primeiro Tá, eu primeiro Cuidado Aqui Pera aí Pera aí, filho Ih, rapaz Ah Não Meu Deus Filho Filho, eu caí no pó vermelho aqui debaixo Ah Pelo menos eu estou seguro Caraca, o papai conseguiu Então se ele consegue, eu também consigo Bem devagar Bem devagar Ai Bem devagar Ah Papai, cadê você? Ai, ai, ai Filho, eu tô aqui Eu vou cair Eu vou cair lá embaixo Socorro É, filho Eu acho que a tua ideia de cair no spa vermelho não deu muito certo Uou Eita, pega Cai aqui embaixo Agora eu tenho que encontrar aquele moleque Olha, ele tá aqui Tá tudo bem, filho Você morreu Não acredito O meu filho morreu Você morreu, filho Levanta, moleque Eu sei que você tá vivo Ah, eu não vou fazer brincadeirinha nenhuma Olha só Eu tive uma ideia incrível A gente pode fazer sabe o que, filho? Fazer pra finalizar A gente pode ir lá no aeroporto Colocar uma bike em cada asa do avião Voar com o avião e depois pular lá de cima Yeah, eu adorei Bora I'm gonna hit my body Tô aqui em cima, filho Vai dirigindo a via lá e vambora Tá, papai Se segura Eita, pega Se segura Se segura Tô de prazo Tomado Já tô pedalando, mulher quase Já tô pedalando Olha só Olha o loop Olha o outro loop Uou Uou Filho Vai se me derrubar Você não tem medo Quer ver? Vai o máximo que você consegue subir, filhote Vai, papai Então sobe Sobe Uou, 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 uou Pera aí Vou soltar, filho Uou Galerinha Vai deixando o like nesse vídeo Porque eu vou demorar 10 anos pra cair Lá em... Cadê o... Tava ouvindo o avião ainda, hein, galera Eu vou demorar 10 anos pra chegar lá na cidade Então já vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal E se você gostou desse vídeo Assiste o vídeo que tá aparecendo aqui do lado Onde a gente cai num guindaste Aqui no GTA V Valeu, até a próxima e tchau Nossa, que parkour difícil Esse é o parkour mais difícil do mundo, gente Merece muito o joinha de vocês Aqui Tô na ponta, hein, filho Liga a hélice agora e vamos ver se vai dar certo Liga a hélice agora e vamos ver se vai dar certo Deixa eu ver assim do jeito que tá Deixa eu ver se eu consigo subir Essa doeu Subi aqui em cima de novo, filho Você caiu também? Eu caí no mato nos pés do Cristo Tá bom Então vamos fazer o nosso parkour hiper mega bolado A gente tem que subir nesse helicóptero Meu filho A gente tem que subir no helicóptero E tentar pular e cair em cima do Maze Bank Tá bom, em cima do Maze Bank Uhul Essa cidade é tão linda e maravilhosa Eu não vejo a hora de manter nessa cidade Até o GTA 6 lançar em 2025 Yeah Uhul 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 Eu também Só não vai ser lá no topo Porque o papai teve que comprar paraquedas no meio do ar Uhul Olha isso Eu tô chegando aqui, seu lixo lindo Me quebrei Me quebrei Papai, você parece um zumbi Peraí, filho Tão me ligando aqui no meu celular Deixa eu ver quem é Alô, Tony Stark Oi, Homem-Aranha Como está o meu helicóptero cromado? Ele está bem, né? Você não explodiu ele, não, né? Oh, senhor Arthur Stark Não, não Ele tá aqui Tá tudo certo Ah, tudo bem, então Obrigado Eu sei, papai A gente pode pegar um carro cromado E falar que é um helicóptero Ele é burro Filho, você também tá andando assim, filho? Deixa eu ver como é que você fica Isso é tão divertido Ah, legal, filho Eu adoro humor infantil Vamos fazer o seguinte, então Vamos lá pra rua E vamos pegar um carro E botar ele cromado E fingir que é um helicóptero Pra enganar o Homem de Ferro Você não pode fazer isso, filho Papai enganou Mary Jane E agora ela tá com o Harry Agora, olha só Vamos ver aqui Ah, deixa eu ver Olha, saveirinho Pode ser essa daqui O helicóptero que a gente vai fazer A gente vai construir Um helicóptero a partir da saveiro Prontinho, filho A gente construiu a hélice do helicóptero A partir da saveiro Olha como ficou Papai, ficou parecendo uma estrela O Patrick Estrela Tá, filho Agora eu só vou ligar pro Tony Stark E falar pra ele vir aqui Oi, senhor Tony Stark Boa tarde Tá bom Pode vir, otário Pronto, filho Ele tá vindo aqui Papai, a gente vai ter que ficar de xerega aqui Até eles chegarem Vamos ficar aqui aguardando então Apoiado nessa parede tipo gangsta, filho E olha, filho Ele chegou Ele chegou Cadê, cadê, cadê? Tá aqui Olha, Tony Stark Seus carros São helicópteros Tem helicóptero aí, Tony Stark Peraí Esse aqui não é meu helicóptero Isso são vários carros Você acha que eu sou imbecil? Eu acho Filho, é melhor a gente correr Eu tenho certeza Guarda aqui Eu tenho certeza Corre, filho Ele vai vir atrás da gente Igual no início do vídeo, galera Eu espero que vocês tenham se divertido com essa super jornada Até o próximo E tchau Pega do... Gente, se você gostou desse vídeo Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo Que tá aparecendo aqui na tela agora Aonde eu tento sobreviver a Pomni.exe do Venom no GTA V Galera, conseguimos essa moto E agora é só a gente descobrir aonde que tá A praguinha do bebê aranha Porque ele deve tá fazendo manobras de moto pela cidade Igual eu Olha isso Eu consigo fazer umas manobras épicas Isso é a melhor coisa desse jogo Ai, eita, pega Será que eu consigo pular do meio sempre lá no prédio da Fib? Eu acho que eu consigo Três, dois, um Olha, olha, olha Vou cair, vou cair, vou cair Olha só Agora eu tô passando no meio da ponte No meio da ponte Que chorão Olha aqui Ninguém me pega na cidade É a da mãe Zigue-zague Zup, zup, zup Olha por ela, olha por ela Toma, trinel É lógico que eu pego as gatinhas Olha só Minha moto está fumacinha Na caixa piraca Parece minha amiga Olha só, agora eu vou ter que levar ela no mecânico É lançando os constantes É pra essa mesmo que eu vou Alto, zé Agora eu vou passar aqui e deixar com meu amigo O Malandragem Malandragem falou que trabalha aqui Malandragem Vem consertar minha moto, tanguão Minha aranha, eu fiquei sabendo Que o Pepe Aranha chegou na loja Porque a moto dele não aguentou a pressão É agora que a gente pega aquele pestinho Ele vai ver quando eu pegar ele Vamos lá, vem aqui comigo então A gente vai ter que ir em busca dele Será que ele está lá no entanto que estamos esperando A moto dele consertar? Eu acho que está né mano Afinal, ele é uma criança malvada e mal criada Eu vou chegar aqui por cima com tudo Pra dar uma surpresa nele Uhul, 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 yeah Eita, pega rapaziada Eu mereço, agora Eu mereço Suspeito, suspeito, olhando o aranjo. Yes! Vamos lá então. Ó, Sonic. O que você está fazendo aí, Sonic? Está consertando a moto do filho? Eu sou o Panguão. Estou consertando a moto do filho do aranha, não o seu. Ah, é, galera. Eu já estou até viajando. E aí, Homem-Aranha? Porque Homem-Aranha, às vezes eu... Como que eu estou relaxando na frente inteira? Ele está me estima na frente inteira. Olha ali. O que você vai ligar aqui? Olha agora aqui. Aqui, eu vou subir. Olha! Tem bebo que pegou sua boca na botiga. Não, 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 não. Ah, que é isso? Não se viu não, garoto? Nada, nada, papai. Era piruleto de gelo, piruleto de gelo. Deixa eu ver, deixa eu ver o que você está aqui no chão. Era um pod. Um cigarro descartável, Homem-Aranha. Eu não acredito. Eu não vou voltar aqui, criança. Que horror. Peguei, peguei. Criança que está fazendo muita manobra de moto e fazendo muita besteira. Vou ter que dar uma lição. Tchau, agora tem uma moto. Não, não, não. Ai, mãe. Não, está faltinho. Você acabou com o que, James? Olha, eu não quero essa aí. Vamos ver que o papai vai dar a lição de morar no filho. Olha só, bebê. Eu estou muito arrependida de ter dado aquela moto para você. Quer saber? Você só vai ter uma moto quando fazer 18 anos. Bebê, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E você não tem responsabilidade. O que é essa lição para vocês? Tá bom? Puxa a saúde de vocês, a vida de vocês. E é isso. Para que a gente tenha tudo divertido aí. Tá? E se você gostou, deixa a atenção. Se vai gostar do vídeo que está aparecendo aqui. Aonde a gente descobre quem foi o filho da mãe. Que maçom, incrível algum que acima de ter assunto.